Grediões, nessa área aqui a gente vai tá pegando o Joel Tog, ele que é o número 12 do Palpedia. Ele fica bem aqui, ó, nessa ponte, certo? O que acontece? Chegando aqui, e vocês não encontraram ele de forma fácil, faz a viagem rápida pra outro canto e retorna pra cá. Mas bem ali, já temos um dele, ó. Bom, meus queridos, se esse vídeo foi útil pra vocês, já deixa o teu like, tá acessando o teu compartilhamento, pois é importante demais pro nosso trabalho, é importante demais para o nosso crescimento. Assim como também teu comentário, manda aí na parte de baixo se o vídeo nos ajudou. Assim como suas dúvidas e sugestões. E não deixe de assistir aí a playlist que eu vou disponibilizar pra vocês no finalzinho desse vídeo, com todas as nossas dicas e explorações daqui de Power World. Certo, então? Vou ficando por aqui. Forte abraço a todos, tamo junto, que é nóis, meu povo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.